Oi gente, tudo bem? Ana Paula Santana com mais um Papo Coaching pra vocês. Eu vim te perguntar se você vive no piloto automático, como que tá a sua vida? E sabe por que isso? Porque há um bom tempo atrás a minha vida estava no piloto automático. Como que eu sei disso? Sabe quando você parece que tá em algum lugar, mas não está? Faz aquilo de forma automática, não tem sensibilidade mais pra nada, não tem entendimento de mais nada? De exemplo, de repente você tá comendo alguma coisa na sua casa, um danone, sei lá. Ao invés de jogar o frasquinho no lixo, você joga a colher. Chegou no trabalho, mas não sabe nem como chegou, se veio de carro, se veio de ônibus. Pra você, tanto faz como tanto fez, você tá no piloto automático mesmo. Esquece das coisas com facilidade. Não consegue se emocionar com absolutamente nada. Você acha que você tá nessa fase de viver no piloto automático? Porque eu estava. Graças a Deus, desse mal eu não vivo mais. Hoje eu consigo aí o equilíbrio nas minhas ações, nas minhas atividades. E viver no piloto automático não é nada legal. Porque você deixa de sentir as coisas, você deixa de... O processo, ele não é tão importante pra você. Você não vive o processo, você não vive o passo a passo das coisas. Chegou, foi, voltou e nem sabe como é que tá. Então, eu te convido a refletir a respeito disso. Se você tá no piloto automático, será que não tá na hora de mudar? Será que não tá na hora de mudar um pouquinho as coisas? Começar a trabalhar a sua mente ao seu favor? De repente, pra um processo de coaching? De repente, alguma outra atividade que te resgate, faça você pensar e refletir sobre a sua vida? Eu me lembro também uma vez, quando eu descobri que eu tava grávida do Enzo, Eu vivi uma vida alucinante de trabalho. E eu me lembro que eu precisei fazer hidro. E aí, quando eu entrei na piscina, eu pela primeira vez, eu realmente senti aquele momento. E me fez chorar, porque eu pensei, gente, eu não tô mais no piloto automático. Eu realmente consigo sentir as coisas, eu consigo viver o processo. Eu consigo sentir as coisas como elas realmente são. Então, eu te convido a sair do piloto automático. E a viver uma vida de abundância, uma vida de felicidade, uma vida de tranquilidade, como a que eu vivo hoje, tá bom? Então, um beijo grande e até a próxima. Tchau!